Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de responsáveis por vendas de carro de luxo com defeito. O cliente será indenizado. O caso ocorreu em São Paulo. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Paulista com base no Código de Defesa do Consumidor. Para os ministros, o cliente foi enganado por comprar um carro zero em 2010, que precisava de reparos. O carro comprado, uma BMW, tinha defeitos na pintura e funilaria. A Justiça Paulista condenou tanto a revendedora como a fabricante a pagar indenização por danos morais, restituição dos valores pagos com o conserto e também o valor relativo à desvalorização do veículo. Em recurso no STJ, a fabricante alegou que os reparos foram feitos em 15 dias e que a indenização era abusiva. Já a concessionária, que fez os consertos, defendeu que não era possível devolver a quantia paga. Mas com o resultado do julgamento do STJ, o cliente vai ser ressarcido dos gastos e prejuízos.